A reunião entre a equipe técnica do Ministério da Economia, a secretária da Fazenda do Estado, Cristiane Alckmin, e o governador, Ronaldo Caiado, foi a primeira de muitas que devem acontecer até quarta-feira. Integrantes da Secretaria do Tesouro Nacional, da Subsecretaria de Contabilidade Pública e da Secretaria de Orçamento Federal vieram de Brasília para analisar o orçamento de 2018 e ajudar a elaborar o de 2019, que ainda aguarda aprovação na Assembleia Legislativa. Nós temos que tomar uma medida agora para termos amanhã a condição de manter Goiás quitando sua folha, pagando aposentados e podendo também investir em todas as áreas que são fundamentais para o Estado de Goiás. O governador disse que a situação do Estado é grave e falou sobre o não pagamento da folha de dezembro dos servidores públicos. Caiado também ressaltou a situação complexa da saúde. De acordo com ele, a dívida do Estado com as OS que administram hospitais estaduais é de mais de 320 milhões de reais. Os municípios goianos estão há 10 meses sem repasse de verba para transporte escolar e a Bolsa Universitária está com repasses atrasados há 12 meses. O governador falou sobre o caos das penitenciárias em Goiás e relembrou os baixos salários dos policiais militares de terceira classe, que ganham apenas R$ 1.500. Goiás hoje na lista é o terceiro pior Estado em condições fiscais. É o Estado que não tem hoje crédito para fazer nenhum empréstimo porque não tem aval da União. Na próxima quarta-feira, um relatório deve ser finalizado e entregue ao governador. Ele disse que pretende seguir tudo à risca para tirar o Estado do vermelho o quanto antes. Do lado de fora da Secretaria da Fazenda, 46 entidades que fazem parte do Fórum em Defesa do Servidor Público faziam uma manifestação. Eles não aceitaram a proposta do governo de receber o salário de dezembro parcelado e esperam que até quarta-feira uma nova proposta seja feita. A proposta de oito vezes parcelada não agrada o servidor público e também não agrada a questão do pagamento de janeiro ao invés do pagamento de dezembro.